www.meucarronovo.com.br São mais de 27 mil veículos cadastrados nesse site Mais de 11 mil lojas parceiras www.meucarronovo.com.br Mais uma da BV Financeira Patrocinadora oficial do programa TV Car E de volta com vocês aqui na Chevrolet Agora vamos tirar as dúvidas Chega mais Letícia De volta Letícia Muito tempo afastada da Chevrolet, do TV Car Por onde andaste? Passeando Por aí Então temos de volta a Letícia Todos já a conheciam, né? Aqui da Chevrolet, aqui do programa TV Car E agora retornou à casa Dizem que o bom filho a casa torna A casa torna, né? Estamos aqui e voltamos E agora a MCV, né? MCV MCV, isso A Chevrolet agora, novo dono Gilmar, lá de Caratinga Gilmar, a mesma MCV de Caratinga Então a mesma base da Chevrolet de Caratinga É a mesma que nós temos de Governo do Valdez Isso significa que as mesmas ofertas que foram lançadas aqui ou lá Valem para os dois lugares Valem, valem Tanto aqui quanto lá Mesma coisa Valores, os carros Tanto de lá quanto daqui Estoque e tudo mais O estoque é um só Dá certo Ficou facinho para você E olha, temporariamente Conforme o Gilmar falou Vocês vão estar operando aqui no No Vila Issa Ou no BRP, né? Por enquanto Esse mês a gente fica aqui E breve Fevereiro Início de Fevereiro A gente já vai estar com a loja lá na Avenida Brasil Na Avenida Brasil Na Avenida Brasil Onde era a antiga Mitsubishi Muito bem E em breve também uma nova estrutura Está sendo construída para Chevrolet Como é que vai ser o nome? Chevrolet MCV MCV Chevrolet MCV Chevrolet MCV Chevrolet MCV Chevrolet Boa tarde Isso aí Se quiser obter informações com essa moça aí É 0 operadora 3 3 3 2 7 9 16 50 Tem o celular que ainda fala com você, né? Tem o celular 8 8 7 7 26 26 É isso aí, Letícia Obrigado você Uma ótima tarde Obrigada a você Bons negócios, tá bom? Obrigada TVK, compromisso com você Porque negócio pra gente É coisa séria Próximas ofertas www.meucarronovo.com.br É, esse site tem mais de 27 mil carros cadastrados Mais de 11 mil lojas parceiras Em todo o país www.meucarronovo.com.br Mais uma da BV Financeira E de volta com vocês aqui na Via Brasil Veículos Eu e a Núbia Núbia, como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, maravilhosamente bem Pisando 2010 com o pé direito Graças a Deus Nossa senhora, sem perna, né? A gente vai pra gente seguir É você, eu não tô não E olha, claro que aqui é o seguinte, meu amigo Comprando uma bicicleta, leva um carro Ou é o contrário? Compre Ah, é compra um carro e leva a bicicleta Eu sou a vida do carro Comprando um carro, leva a bicicleta Quem não comprar vai perder É a bicicleta mais cara que eu já vi Você compra ela e leva o carro Você vai deixar eu comprar o carro depois Pra não ganhar a bicicleta Tem que comprar agora pra você levar uma bicicleta Quer ver só as ofertas pra 2010 Quer ver a Brasil? Tem? Com certeza, muitas Santana 2003, você falou tão bonito Repete aí, Santana Santana? Dá a lixorumela E dá a lixorumela Dá a lixorumela Ali eu tenho o Vectra 99, ele é o mais top de linha GLS Motor 2.2 com ar digital Roda de liga leve Acabamento diferenciado Por 20.900 20.900 reais 20.900 reais Mas eu aceito Você tá falando bonito Isso aí é bastante menino Bastante mesmo Vamos lá, hoje é fiesta Lá no meu apê Tem um fiesta ali ó 2008 Ele já é flex 1.08 Válvulas completo Carro pra viajar Agora pra praia Ir pro carnaval Lá em Porto Seguro E aproveitar Por 29.900 29.900 reais Você concordou? Você vai no Porto Seguro também? Eu vou Porto Seguro Ainda me lembro de você Vamos falar de carnaval Só lembra né Porque o trabalho é demais 97,1.6 Completo Placa de Valadares Pintura metálica O preço tá maravilhoso Por 13.900 reais 13.900 reais Isso aí Aqui nós temos o que? Um Gol? Exatamente Gente, outro Gol G5 Ele é zero quilômetro Tá aqui pra pronta entrega pra vocês Ele é completo Esse Pintura metálica Tá saindo por 36.900 36.900 Isso aí Agora o que? É Fiat Uno? 2006 Motor Fire Flex Pintura metálica De 19.900 Por 18.900 reais 18.900 E 900 reais Isso aí Levanta essa grua pra mim Por favor Cinegrafista Pra mostrar Levanta pra mim Olha só É outro Fiesta Só que é sedã É isso? Exatamente O outro também era sedã Esse porém A diferença de ano É a diferença do ano Exatamente Ela é 2003 Completo 1.08 válvulas também Só que o precinho é bem melhor É 10.000 reais a menos É 19.900 Ainda tem a choromela Dezendo pra cá Não tem informações com essa moça Zero operadora 3.3 32.12 7.161 Ou 88.18 70.87 E ganha bicicleta É isso aí Obrigado pra você Uma boa tarde Eu que agradeço Feliz ano novo Pra todo mundo TV Car Compromisso com você Porque Negócio pra gente É coisa séria Aprendeu rápido Vamos lá Próximas ofertas Se você precisar de peças Acessórios Lanternas Faróis Para-choques Kit pra embreagem Tudo em suspensão Amortecedores Pelo menor preço da região Nome certo É o GV Autopeças Ligue Utilize o nosso serviço Teleentregas Zero operadora 33 3277 8600 GV Autopeças De volta com vocês Aqui na Líder Automóveis Eu e o Brian Como é que foi a passagem de ano Pra você Foi ótimo Foi ótimo Tá prontinho Para as ofertas Deste ano 2010 Hoje nós vamos começar quente Então vamos lá Começar com o primeiro carro Lá fora Se eu não me engano É um Renault É isso? Isso Kennedy É um Renault Megane 1.6 É um carro completo Com freios ABS Airbag duplo Ar-condicionado Vidro Trava Alarme Direção hidráulica Roda de liga 5 pneus Zero Muito bem Som integrado No painel Valor de tabela 18 mil Que a Líder Automóveis Vai estar vendendo Por apenas 14.900 reais Próxima oferta Agora é o que? Um Corolla Isso aí Kennedy É um Corolla XLI 2004-2004 Um carro completo também Um carro muito confortável Automático Está quente Para quem tem a necessidade De um carro automático A preferência 4 pneus novos Um carro muito bom E que nós estamos vendendo Por apenas 34.000 reais 34.000 reais Tem chorobela ali Tem negociação Muito bem S10 é o próximo carro É uma S10 2001-2001 Um carro completo 4x2 Muito novinho E que o preço de tabela Tem em torno de 46 reais E que aqui na Líder Automóveis Kennedy Você compra esse carro Por 36.900 São 10.000 reais Abaixo da tabela 36.900 Está muito barato Aqui nós temos um Palio Isso É um Fiat Palio Fire 2008-2008 Carro básico Kennedy Que nós estamos vendendo Por 21.000 reais 21.000 reais 2008-2008 Muito barato Gol é o próximo carro É um Gol 2003-2003 Kennedy Com direção hidráulica 4 pneus novos Um carro muito confortável E que nós estaremos vendendo Kennedy Por apenas 16.900 reais 16.900 reais Outro Gol preto agora Isso Esse aqui é uma raridade Kennedy É um Gol 2001 Oito válvulas Para quem gosta gente Geração 3 por dentro e por fora Carro básico E que nós estamos vendendo A Líder Automóveis Está vendendo por 15.000 reais 15.000 reais Geração 3 por dentro e por fora Carro muito bom Lá na frente tem um Palio Isso É um Palio Kennedy Dessa vez completo Nós mostramos um básico Agora é um completo Na cor preta 2008-2008 Um carro muito novinho Com 11.000 km rodados apenas Kennedy Manual Chave reserva O único proprietário A Líder Automóveis Vai vender por apenas 25.900 reais 25.900 reais Aqui é o que? Fiat Uno? Isso Kennedy Essa é a promoção do dia É um Fiat Uno 94 Muito novinho Duas portas Carro básico E que a Líder Automóveis Vai estar vendendo por apenas 7.900 reais É muito barato 7.900 reais É Esse preço é para arrebentar também Ali eu tenho o que? Um aparatinho para encerrar isso? Também Para encerrar O carro mais barato do Brasil Esse aí eu renunciei no programa passado Valor de tabela Aqui é 16.500 É um carro 99,99 Quatro portas básico Muito novinho E que a loja vai estar vendendo Por apenas 13.900 reais 13.900 reais Esses e outros carros Bem baratinhos Bem quanto você encontra Com certeza aqui na Líder Automóveis Pode ligar para a Caio que tem informações com o Brasen No 0 operadora 33 3273-8187 Ou pelo celular 8421-5248 É isso aí Sucesso para você nesse ano Obrigado para você também Nós vamos arrebentar aqui Muitas vitórias e muitas vendas Está certo? Amém Deus te abençoe É isso aí TV Carro Um compromisso Com você Porque o negócio para a gente É coisa séria Próximas ofertas Próximas ofertas